Salve rapaziada, aqui o Nins dessa vídeo galera, estou aqui no OCSGO.net com 2 dólares aqui no site, uma grana muito boa Pra abrir muitas caixinhas aqui no OCSGO.net e também fazer aprimoramentos, fechou? Mas o que eu vou fazer nesse vídeo? Rapaziada, eu vou fazer aprimoramentos, os famosos upgrades, fechou? Então, hoje o vídeozinho vai ser de upgrades aqui no OCSGO.net e eu vou abrir uma caixinha só, fechou? E mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no OCSGO.net Depois clica aqui no verdinho e aí em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 35% de saldo a mais aqui no site totalmente de graça E aí é só você clicar em adicionar fundos à conta, que vai abrir essa aba E aí você tem as opções de depositar por cartão de crédito, pelas suas skins e também por boleto E tem diversos outros métodos, fechou rapaziada? E o código NINJA é de uso ilimitado, você pode depositar quantas e quantas vezes você quiser Que em todos os seus depósitos você sempre vai receber 35% de saldo a mais no OCSGO.net E se você utilizar o código NINJA, preencha o formulário que tá aqui na descrição Pra você receber uma skin de brinde Se você depositar acima de 1 dólar com o código NINJA no CSGO.net Você ganha uma AK47 porte de elite de 15 reais, fechou velho? O formulário tá aqui na descrição E lembrando, você pode fazer esse formulário até 4 vezes Ou seja, você pode depositar 4 vezes acima de 1 dólar Que você vai receber 4 AK47 porte de elite de 15 reais cada, fechou mano? Então aproveita, o link do formulário tá aqui na descrição E eu entrego todos os brindes ao vivo na minha livezinha, fechou velho? Então fica ligado lá na minha live que eu envio todos os brindes ao vivo, fechou rapaziada? Então vamos lá rapaziada, a primeira caixinha que eu vou abrir, velho Vai ser uma bank case, 15 centavos só Depois eu vou partir pros aprimoramentos aqui no site, fechou? Vamos ver o que vem de interessante aqui pra gente Tomara que dê bom logo de cara, obviamente Foi em Magalil, opa! Mano, 90% chance, mais de 90% Uma bunda, nice mano! Uma caixa de 15 centavos, eu consegui uma skin de quase 60, velho Essa caixa em Big 15 é a melhor caixa baratinha aqui do OCSGO.net 15 centavos apenas, muito tranquilo de abrir Já vou pro aprimoramento aqui no site, velho Já vou selecionar aqui 2 dólares aqui no OCSGO.net O que que tem até de 2 dólares da hora, velho? De até 2 dólares, vou dar uma olhada Mano, tem uma Glock que eu gosto pra caramba, velho Que é a Glock Grinder, velho É a Glock Partido Ó, tem uma aqui de 1,50 Eu vou tentar um upgrade de 35% de chance pra ela, velho Vamos ver se vem pra gente, rapaziada Vamos ver, opa, opa Viu! Nice, mano! De 50 centavos eu fui pra 1,50 Beleza, um profit muito bom logo de cara Excelente demais Será que eu consigo uma Teres, mano? Quanto que é uma Teres? Uma Teres é 1,69, velho Eu vou tentar um, rapaziada Vou tentar um, sei lá, de 10% de chance pra uma Teres, mano Que vai que vem, né, rapaziada? Vamos ver, né, moleque? Opa, 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 opa Nossa, me quase passou pra Teres Beleza, de boa, rapaziada Eu vou tentar mais um, eu vou tentar mais um Mais um, mais um Que vai que vem, né, rapaziada? Obviamente, né? Opa Viu! Nice, mano! Excelente, cara! 10% de chance no outro novinho Nesse aqui veio Excelente! Já tô num profit absurdo aqui no OCSGO.net Excelente demais Agora sobrou um dólar pra mim ainda Velho, agora é só... Mano, agora é só ficar tranquilo, rapaziada Eu vou abrir essa aqui De 69 centavos Detson Shrek Aqui no OCSGO.net Tomara que venha alguma coisa boa pra mim também Que só vai agregar, né? Opa, o capilar Nossa, tá, tá, mano Tá excelente Opa, ozinha capilar Muito bom 1,82, mano Que profit absurdo, rapaziada Sobrou 32 centavos Eu vou tentar aí de 32 centavos Pra uma skin de até 1 dólar, fechou? Eu vou selecionar aqui P250, rapaziada P250 de até 1 dólar, mano O que que tem de até 1 dólar? Ó, tem uma P250 aqui Estilo de Júpiter De 59 centavos Vamos tentar pra ela Vai dar 49% em chance Tomara que venha, né, moleque? Opa, acho que veio Veio! Nice, mano! Nice, mano! E te profitou muito nesse vídeo Eu tava com 2 dólares aqui no OCSGO.net Tô finalizando o vídeo com mais de 6 dólares aqui no site E o que que eu vou fazer? Eu vou solicitar essa Glock Partido pra mim, rapaziada Fechou, velho? E vou solicitar essa Dallupia Teres Pra sortear pra rapaziada Dois comentários, fechou? Então pra você participar do sorteio desse vídeo É muito simples Deixa o comentário da hora Aqui nos comentários Sobre o que você achou desse vídeo, fechou? Comenta qualquer coisa que você achou desse vídeo E o seu trade link do lado Que daqui a uma semana Eu vou escolher uma pessoa pra mandar essa até, fechou? Eu vou solicitar essa P250 Pra ver se fica algum adesivo O pessoal gosta bastante de colocar adesivo Nessa P250 e na Glock também Então vamos esperar as 3zinhas chegarem Quando chegar eu vou mostrar pra vocês lá na minha Steam, fechou? Mano, chegou a Glock, rapaziada Provavelmente Factory New Ela veio... Vamos ver, vamos esperar carregar, né? Obviamente Ela veio Factory New com 4 adesivos Rapaziada, excelente Mas foi o que eu falei pra vocês, mano Essa Glock veio com muito adesivo Então deu muito bom isso daqui Excelente demais, fechou, rapaziada? A troca já foi aceita, uma nova de fábrica Bom, rapaziada A TRs do sorteio de vocês não chegou, fechou, velho? Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma na própria Steam Pra mandar pra vocês Se acontecer isso com a conta de vocês, rapaziada Mano, pode ficar tranquilo Vou mostrar aqui pra vocês, ó Eu tava esperando o vendedor É só você esperar uns 15 minutinhos aqui Que é só você solicitar as no que vai chegar Ou vai vir um replace pra você, fechou, rapaziada? Como eu não vou esperar Eu já vou comprar uma na Steam Depois eu solicito essa daqui pra mim Pra recompensar, fechou, rapaziada? Então, mano É isso aí, mané Quátia Glockzinha está aqui Uma nova de fábrica, rapaziada Linda demais Vou mostrar aqui pra vocês, ó Se liga Mano, ela tá com float 0.05 Um float bom Pra uma nova de fábrica, rapaziada E, mano, o precinho dela aqui na Steam Vamos dar uma olhada em quanto vale, moleco Ela tá valendo aí seus 7 reais Beleza Isso aí é excelente, rapaziada Só deixa eu dar uma olhada aqui Se a WPAT já dá pra solicitar Não dá pra solicitar Também não vou esperar, velho Beleza, rapaziada? Então é isso aí, moleco O diazinho vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui!